Quando eu chego na casa dela é sempre uma festa Com bolo, suco e muitas risadas nada me apressa Mas quando eu abraço a vovó vem aquele cheirinho Mistura de perfume, de talco e carinho Cheiro engraçado, sei que a vovó vem Aceito o seu beijo pra depois brincar Mas se ela dá presentes eu vou querer ficar Cheiro engraçado, sei que a vovó vem Sei que a vovó vem Ela conta histórias de um tempo distante E me enche de abraços num amor gigante Se eu fecho os olhos sinto o cheirinho dela E lembro da vovó com sua voz tão bela Cheiro engraçado, sei que a vovó vem Aceito o seu beijo pra depois brincar Mas se ela dá presentes eu vou querer ficar Cheiro engraçado, sei que a vovó vem Sei que a vovó vem Ela conta histórias de um tempo distante E me enche de abraços num amor gigante Se eu fecho os olhos sinto o cheirinho dela E lembro da vovó com sua voz tão bela Cheiro engraçado, sei que a vovó vem Aceito o seu beijo pra depois brincar Mas se ela dá presentes eu vou querer ficar Cheiro engraçado, sei que a vovó vem Sei que a vovó vem Ela me ensina as músicas do passado E me faz rir com seu jeito engraçado Vovó é única com seu cheirinho E eu sempre volto com muito carinho Cheiro engraçado, sei que a vovó vem Aceito o seu beijo pra depois brincar Mas se ela dá presentes eu vou querer ficar Cheiro engraçado, sei que a vovó vem Sei que a vovó vem